Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo site www.tve.com.br. Ainda temos a nossa reprise no final do dia, ali pelas 15h para 1h da manhã. No programa desta terça-feira, a gente te mostra uma matéria sobre a exposição Pixo Grafite, Realidade Paralela. Em cartaz no Instituto Goethe, recebemos também a cantora e compositora Dani Calisto, vencedora do Prêmio Sorianos de Música na categoria Melhor Intérprete. Ela toca na Biblioteca Pública, no Salão Mourisco, no Chapéu, no projeto Chapéu Acústico, mas a gente fala sobre isso logo em seguida. Bom, a gente falando ainda sobre o Prêmio Sorianos, nós estamos recebendo o poeta, compositor e professor de literatura, Guto Leite, que no ano de 2012 foi vencedor do Prêmio Sorianos de Literatura na categoria Criação Literária Poesia com o livro Valas do Silêncio ou Entrechos. E agora foi contemplado com o troféu de Melhor Compositor MPB com o CD 10 Canções sem as quais você não poderá viver mais um segundo disco que tem show de lançamento no dia 5 de abril no Teatro do Centro Histórico da Santa Casa. Então, antes de mais nada, parabéns por mais essa conquista aí, Guto. Muito obrigado, muito obrigado. Fiquei bem feliz também. E parabéns para a Dani também. A gente estava lá junto na premiação. A premiação é importante no cenário gaúcho, no cenário porto-alegrense, né? Não só dentro das artes, não só da arte musical, né? Mas de todos os segmentos artísticos que, na realidade, até deveria ter um capricho um pouquinho maior. Mas, realmente, a cerimônia ainda, da cerimônia dentro da premiação musical, ainda tem uma pompa bacana e um prestígio muito grande dentro da categoria, né? É, eu acho que é o prêmio mais importante para mim no Rio Grande do Sul. Mas, claro, ao mesmo tempo, pelo que tu falou, acho que tu está certíssimo. Ou seja, a gente já tem um cuidado maior tanto com a premiação, com as cerimônias, mas também com o que fazer, né? Ou seja, já que tem um monte de artistas de várias categorias premiados, como fazer com que o trabalho desses artistas circule mais, que eles possam cada vez mais mostrar arte. Acho que esse é que é o ponto que a gente precisa trabalhar um pouquinho. Bom, e chega a esse ponto aí, né? Que é o show de lançamento do disco, né, cara? Isso. É a primeira vez, né? A gente já tinha feito shows sobre o disco de maneira um pouco mais pontual, mas dessa vez é o show completo, assim, com cenário, com direção, com luz. É a primeira vez que a gente encarna o show inteiro. E a estreia é agora, dia 5 de abril, ali no Teatro da Santa Casa. Bom, e é um disco teu, mas pensado de uma maneira bem coletiva, né? E o show também é pensado dessa forma, né? Com bastante gente pensando no palco, luz, todas essas questões, né, Guto? É isso mesmo. Até a gravação desse disco eu pensava muito na canção como uma coisa mais individual ou de parceria. E pela primeira vez eu entendi que não, assim, que eu acho que o lance não é esse. Esse canção é uma coisa coletiva mesmo. E aí tem o papel do Arthur de Faria, que produziu o disco, do Gustavo Brea, que fez a engenharia de som, dos músicos, Pedro Destro, Diego Andrade e o Guilherme Vieira, que estão no núcleo e mais um monte de convidados. Aí o Giovanni Berti, Bibiana Petec, Matheus Kleber, Ângelo Primon. Então tem uma série de músicos que estão em volta do disco, mas a Cida Moreira como convidada, a Paula Mirra como convidada. E aí tudo isso é o disco. E o espetáculo ainda acrescentamos mais pessoas, mais a Tainá Dada dirigindo, o Casimiro Azevedo fazendo a luz, o Patrick Tedesco fazendo concepção artística, o Cleverson Ferreira fazendo assessoria de imprensa. Então a gente somou mais um monte de profissional e estamos trabalhando todo mundo em conjunto para fazer a melhor coisa possível. Bom, sedutou um cara ligado às letras, a palavra é importantíssima dentro desse processo como um todo. Mas a musicalidade, ela soa como o quê dentro desse grande caldeirão? Então, eu tive muita preocupação e também um pouco de sorte de ter muitos amigos músicos. Então, assim, eles têm bandas instrumentais, todos eles, todos que estão envolvidos têm trabalhos instrumentais, trabalhos autônomos de compositor, de música instrumental ou de música cancional. E aí, por conta disso, eu penso muito no espetáculo também em dar autonomia aos músicos no sentido de também haver momentos do espetáculo em que se explore essa área instrumental. Não ser uma coisa muito centrada na canção, assim. Mas é uma particularidade minha, né? Ou seja, a ideia de falar, puxa, já que a coisa é coletiva, deixa eu abrir espaço também para os trabalhos deles em relação à música instrumental. Isso tem funcionado muito bem, porque o público aceita isso, gosta disso. Então, para o público também é importante, né? Porque parte dos sentidos a gente consegue pela palavra, mas outra parte não, né? A gente sabe disso no dia a dia, né? Que tem coisa que não precisa dizer. E aí, para aquilo que não precisa dizer, os músicos dizem muito fazendo música, né? Voltando para a questão da palavra, tu conseguiu esse feito interessante, né? A gente ser contemplado em dois prêmios distintos, né? Tu conseguiu ser contemplado dentro do Assorianos de literatura e agora tem lado a lado ali os troféus. O troféu de categorias distintas, né? Da música e da literatura, né? Como é que é isso para ti, Guedes? Ah, é muito legal. Primeiro, pela companhia, né? A gente... O pessoal fez uma pesquisa e parece que são poucas pessoas que conseguiram fazer isso. E as duas pessoas que conseguiram fazer isso, eu gosto muito delas, do trabalho. Que é o Jacaré, o Sérgio Métis e a Vera Caran. Que são pessoas que já tinham feito isso antes de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que o de literatura veio antes do de compositor. Porque eu sempre fui compositor, desde pequeno. Sempre cantarolei. Então, eu tenho cenas desde a minha infância de pessoas me pedindo canção. Foram isso ao longo da vida. Só que o CD atrasou. Porque é uma coisa mais difícil de fazer. E aí foi e tal. E os livros vieram antes. Então, eu tenho muito mais esforço em escrever do que em compor. E aí, esse prêmio agora, como compositor, foi um pouco uma tranquilidade para mim. Tipo, ah, então tá. Então, eu não estou fazendo essas 500 canções na vida atual. Faz algum sentido isso que eu estou fazendo. E a de literatura eu preciso pensar um pouco mais. Falando nesse grande número de canções, já tem canções prontas para um próximo disco, é isso? Acho que sim, acho que sim. E é horrível, né? Porque como eu não toco instrumento, então é tudo composto de cabeça, elas ficam rodando na minha cabeça. Então, é literalmente horrível. Eu estou no cinema e fica. Uma faixa, depois outra, depois outra. Depois outra. Espero que eu consiga gravar rápido, para eu não enlouquecer. Bom, mas tu disse que não tocam instrumentos. Mas, nesse meio com o pessoal que toca, tu já está trabalhando há um bom tempo. Seja nas coxias também, dentro das produções com outros músicos. Tu já trabalhou há um bom tempo, né, Guto? Sim, sim. Eu preciso agradecer mesmo. Eles são muito generosos comigo. Então, porque é preciso de uma certa generosidade, né? Para quem não é músico. Aí eu falo, bom, mas eu estava pensando em algo assim. E eles rapidamente falam, ah, então está pensando nisso. E traduzem isso musicalmente para mim. Por um lado, eu acho que eu consigo conversar com eles bem. Mas, por outro, eu sempre me sinto levemente melancólico por não ser músico. Porque eu acho que é uma coisa tão bonita, assim. Esse dom, essa aptidão que eles têm para conseguir traduzir num instrumento, sem palavras, aquilo que eles estão sentindo. Então, eu fico um pouco triste com isso. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito generosos e está dando tudo certo. A troca tem funcionado. Tem se entendido, a comunicação tem funcionado muito bem. Acho que sim. Então, o show do Guto Leite, hoje, lançando o disco 10 canções, sem as quais você não poderá viver nem mais um segundo, acontece na próxima semana, no dia 5 de abril, às 8 horas, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, ali na Avenida Independência, número 75. E para quem quer encontrar mais músicas do Guto e mais material do Guto, além do vídeo que a gente mostrou em um trechinho aí, na rede Guto, qual é o canal? Dentro do Facebook tem uma fanpage, que é Guto Leite Oficial, e nessa fanpage ele vai encontrar links de canção, vídeos, promoções, vídeos de tocando, eventualmente, um violão para conversar com o público. E ele pode entrar lá também, tem poemas. Todo o material está lá. Soundcloud, uma série de coisas também. Soundcloud, Spotify, acho que todas as mídias já estão cobertas, todas as redes estão cobertas, dá para encontrar. Certo, Guto, parabéns aí, mais uma vez, pelo prêmio. Eu que agradeço, imagina, agradeço o espaço. Certo, estamos à disposição. Espero que por muitos e muitos anos, assim. Estamos numa luta para fazer isso. Esperamos que sim. Certo, Guto? Bom, duas manifestações de culturas de rua, o picho e o grafite, são tema de exposição na galeria do Instituto Goethe. Através do trabalho dos artistas Rafael Pichobombe e o Amaro Abreu, a mostra discute aproximações e divergências da produção artística destas duas tribos. A exposição apresenta obras do paulista Rafael Pichobombe e do gaúcho Amaro Abreu. A Amara propõe reflexões sobre a produção dos dois artistas que têm suas trajetórias iniciadas com a arte urbana, em especial o picho e o grafite. Nós queríamos mostrar dois artistas de mundos, realidades paralelas. Um é um artista de pichação e o outro é um artista de grafite. São dois artistas que se apropriam do espaço urbano, do espaço da cidade, de maneiras diferentes. Normalmente são realidades conflituosas, que são rivalidades, né? Mas a gente procurou as convergências nessas duas maneiras de se expressar no espaço urbano. O picho do artista Rafael Pichobombe se apropria da cidade de São Paulo, que serve de base e suporte para o seu trabalho. Já o grafiteiro Amaro Abreu pinta as ruas de Porto Alegre com seus seres híbridos, gnomos e monstros. Foi uma proposta do curador Leymar Garcia dos Santos, em São Paulo, que nos propôs expor o Pichobombe, que é o artista de pichação, um dos mais conhecidos artistas de pichação em São Paulo. E a gente queria procurar essa convergência com um artista daqui de Porto Alegre. A exposição Realidade Paralela apresenta pinturas, gravuras, desenhos e vídeos. Também o muro na fachada do Instituto Goethe recebeu intervenção dos artistas. Como é uma arte de rua, nós queremos realmente ocupar esse muro, que era antigamente cinza. Em São Paulo aconteceu o processo inverso. Foram pintados os grafites de cinza. E a gente fez o processo inverso. O muro cinza foi trabalhado, foi desenhado pelos artistas dessa maneira. E a gente está muito feliz com esse resultado. Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes te deixa com uma dica cultural. Neste sábado, no London Pub, a partir das 10 da noite, tem show do Quarteto Instrumental King Z. No repertório, músicas autorais misturando MPB, jazz e rock progressivo, além de releituras para artistas como Tom Jombin, Miles Davis e Herbie Hancock. Dada a dica, vamos para uma pausa e voltamos com a música de Dani Calisto. GAUCHADA DO RIO GRANDE Amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil. A TVA apresenta Galpão Nativo. Programa que também é um clássico já, que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas a levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, 8 da manhã. Olá, aqui quem fala é André Paz e eu queria convidar vocês para assistirem o show Cerca, no Teatro Renascença. Dia 5 de abril, quinta-feira, às 8h30 da noite. Toco músicas do disco que eu acabei de lançar e outras surpresas. Dia 5 de abril, quinta-feira, às 8h30 da noite, no Teatro Renascença. Meia entrada para estudantes, idosos, classe artística e professores. Apoio, TVE e FM Cultura. Um centavo, um retalho. O lance aqui é diversidade e qualidade. Me traz um café, ele gosta de dizer. Muita música e um informal bate-papo com os artistas. O povo brasileiro é um povo musical. Basta que você se aproxime dele. O Sena Musical, um programa que dissemina a música feita especialmente aqui no Rio Grande do Sul com seus mais variados gêneros e estilos. Comperte, nas quartas-feiras, às 11h45 da noite, na TVE. Espetáculo teatral, 90 ceias. Venha conferir essa comédia sobre os encontros de uma família na ceia de Natal. Todas as terças-feiras de abril, às 20h, na Sala Álvaro Moreira. Apoio, TVE e FM Cultura. Apoio, TVE e FM Cultura. Não é um livro, não faz barulho, não é um disco. Não é diário, nem dossiê, moral da escola. Não lista necessidades, não prescreve remédios para sua covardia. Não é prisão perpétua. Não registra nascimento de pessoas fracas Não declara morte de anjos ou estrelas Nem o surgimento de crianças Não imita atas e protocolos Está nos livros que ainda não li É carta e pedaços na cama desse solitário Chantagem e perdão Chantagem e perdão O que eu escrevo me desconcerta O que eu escrevo é a minha casca O que eu escrevo tá gravado em mim Tatuagem que alguém sonhou O que eu escrevo me desconcerta O que eu escrevo é a minha casca O que eu escrevo tá gravado em mim Tatuagem que alguém sonhou Não é prisão perpétua Não registra nascimento de pessoas fracas Não declara morte de anjos ou estrelas Nem o surgimento de crianças Não imita atas e protocolos Está nos livros que ainda não li É carta e pedaços na cama desse solitário Chantagem e perdão O que eu escrevo me desconcerta O que eu escrevo é a minha casca O que eu escrevo tá gravado em mim Tatuagem que alguém sonhou O que eu escrevo me desconcerta O que eu escrevo é a minha casca O que eu escrevo tá gravado em mim Tatuagem que alguém sonhou E hoje, às sete da noite, na Biblioteca Pública, dentro do projeto Chapéu Acústico, a cantora, compositora e instrumentista Dani Calisto apresenta com a entrada franca as músicas do seu disco Quintais do Mundo. Bem-vinda Dani, bem-vinda Terence Muito obrigada E o show que já tava programado, né Pra o evento, dentro de uma programação especial pro Mês da Mulher Também vira uma espécie de comemoração, né Com o público, essa troca Falando desse disco e da premiação Que aconteceu dentro do Açorianos, né Dani Parabéns, antes de mais nada Muito obrigada Aliás, o Açorianos é em três categorias, né O meu disco ganhou no fim das contas Em três categorias Que é o arranjador Instrumentista, Angelo Primon E eu como intérprete Muito legal Mostrar aqui o disco Que foi lançado com extremo carinho também, né Foi, foi Porque foi um processo Com bastante dedicação, né Com muita dedicação, com muita gente bacana envolvida, né Muito bem pensado É, eu sou muito feliz, assim Com o resultado que ele me trouxe, né E é muito bem-vindo, assim Eu percebo que na questão rádio também É, ele tem Ele tem entrado na programação Com quase todas as músicas do disco Que é uma coisa até difícil de acontecer, né Mas tem acontecido Isso é muito bom E geralmente o artista não busca prêmios, né Mas quando eles vêm, melhor ainda É lindo, é lindo Essa troca com o público Maravilhoso Já foi um começo da história Que foram sete indicações, né O disco Sete indicações E então eu já saí de cara Me sentindo premiada, né Então quando veio o prêmio Também foi uma coisa maravilhosa É só pra deixar mais feliz todo mundo E esse momento desse show Vai ser um show num formato O Tênis vai estar lá com um baixo Como é que vai ser? Vai ser uma banda reduzida, né Porque o formato é acústico, né Ele está tocando violão Nesse show E tocando baixo também Aí vai estar o Giovanni Berti Na percussão Que foi quem gravou também, né O Tênis participou do show Do show de lançamento E o Giovanni participou da gravação E também com o Andier Andier Borba No piano, nos teclados Está uma coisa muito linda E foi uma loucura, né Uma saga, uma aventura Porque a gente fez um disco Com 17 músicos E o lançamento foi com 17 músicos E passar de 17 para 4 É uma saga Mas deu certo A coisa funcionou, né Ela funciona bem Bom, tem sido uma outra Porque tem algumas composições tuas aqui O disco, ele é... Todas são minhas Todas são tuas, né Então é um momento também De mostrar muito dessa Da música com a cara que ela é formada, né Como ela nasce também, né Sim, da composição Da coisa autoral, né Do meu trabalho autoral Ele tem parcerias nesse disco, né Tem músicas que são só minhas E parcerias com uma série de músicos Daqui da região sul Tem Rogério Arroutes Que é do de Curitiba Rodolfo Bittencourt Márcio Selle Eliana Chiosi Luiz Mauro Viana Todos estão dentro dessa história aí Contando coisas de quintais E o Chapéu Acústico vai ser o disco na íntegra? Qual é a ideia? Vai ser... Eu acho que boa parte do disco Tá no show E mais algumas que são inéditas, né Porque com a animação de fazer o disco A gente começa a fazer o outro Sempre sobra algum material E no meio do percurso, né A banda junta ali Aquela coisa Exatamente O ensaio para fazer as músicas do show Sempre pintam um groove, alguma coisa E aparecem possibilidades de novas canções já Exatamente Eu acho que fazer um disco é motivador nesse sentido, né Porque quando a gente termina Ai meu Deus E agora, né Qual é a próxima função? Então acontece muito isso De alegria fazer parte, né Tem horas que é tristeza mesmo Mas no geral é animação da continuidade do trabalho Excelente Então tá aí a biblioteca pública Que fica ali na Riachuelo Lembrando que às 19 horas A contribuição é espontânea Ou seja, quem quiser contribuir Contribui É importante que as pessoas estejam lá Quem quiser conferir mais do material E das músicas e da carreira da Dani Calisto Pode passar lá no site da Dani www.danicalisto.com.br Lembrando que é Dani com dois Ns e Y E o Calisto com um X É tudo para complicar É para depois que decorar não esquece mais Exatamente Certo? Então tá Queria agradecer a presença de vocês E pedir para vocês encerrar o Estação Cultura de hoje Com mais uma música E a gente volta amanhã ao vivo Com mais um Estação Cultura Certo, Dani? Obrigada Obrigada, muito obrigada Mais uma vez Vamos lá Obrigada, muito obrigada Vai pelo caminho Morar nas estrelas Presas na cortina Que adormece hoje Segue nesse vento Feito uma alegria Na flutuação do sonho Que nunca tem fim Olho de menino Coração Criança A presença santa Da mãe natureza Onde quer que vá Leva o que há de mim Juntos na paisagem Vendo a tarde Empreguiçar Onde o divino Tece a renda Tece a renda Que coroa os girassóis Te tenho presente No ninho Do peito Tua grandeza Me cabe Mergulhar 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 Sem medo Transcende Relíquia Outros amores Serão Cristalinos Como nós Cristalinos Como nós Vai pelo caminho Morar as estrelas Presas na cortina Que adormece hoje Segue nesse vento Feito uma alegria Na flutuação Do sonho Que nunca tem fim Olho de menino Coração Criança A presença santa Da mãe natureza Onde quer que vá Leva o que há de mim Juntos na paisagem Vendo a tarde Empreguiçar Onde o divino Desce a renda Que coroa os girassóis Te tenho presente No ninho Do peito Tua grandeza Me cabe Mergulhar Sem medo Transcende Ele quer Outros amores Serão Cristalinos Como nós Cristalinos Como nós Vai pelo caminho Morar nas Estrelas Que coroa os girassóis Eu não vou Estreão 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 Era orando